Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, caminhoneiro da estrada. Hoje nós estamos no puxa da soja, meus queridos. Aqui, ó. Carretona carregada de soja, certo? Pra levar pra comigo. Do outro lado lá, se você observar, já tá meio escurinho. As colhedeiras estão lá trabalhando. Olha lá. Estão trabalhando. Lavora de muita soja, meu querido. É muita soja, viu? Daniel, caminhoneiro da estrada. Mostrando pra você aí a produção de soja ano 2023. Certo? Que Deus abençoe a sua vida. E é isso aí. O negócio não para não, viu? É máquina pra todo lado aí. Colhendo, trabalhando. Aqui é dia e noite. Dia e noite. É 24 horas. O agro não para. Tá bom? Grande abraço. Olha, deixa o seu like lá. Alair, tá bom? Deixa o seu like lá e compartilha com seus amigos aí. Esse é o agro. Esse é o que faz levar o alimento pra sua casa, tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe. Dá um tinini pra nós aí, ó. Dá um joinha pra nós aí.